Xandão, você será preso se comemorar o dia 8. Eu sou o Fábio, se você não está inscrito no nosso canal, inscreva-se no canal, dê essa força pra gente. Nós teremos uma grande narrativa sendo montada no dia 8, que faz um ano do tão conhecido dia 8. E nós precisamos nos levantar, nos unir para combater a mentira, combater toda a desinformação, toda a narrativa que será criada. Então hoje nós vamos falar sobre isso, vamos falar sobre muitas pessoas estão falando em uma manifestação no dia 8. Será que eu deveria ir a essa manifestação? Deveria eu ir à rua para um protesto no dia 8? Sim ou não? Vou tentar responder a você essa pergunta. E também vamos falar sobre o que o Alexandre Moraes tem falado. Vamos falar um pouco da questão do atentado de matar a ele. E também sobre a questão do golpe do dia 8. Para clarificar e deixar clarinho para você, para que nenhuma narrativa possa te parar ou confundir essa população brasileira. Como eu falei para você, eu sou o Fábio. Dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos e vamos direto ao assunto. Começando, vamos falar logo de uma vez sobre a fala do Alexandre Moraes. Depois a gente volta e fala sobre o dia 8. Vamos lá. ...pretenda comemorar o dia 8... Deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Vamos lá. ...pessoa que pretenda comemorar o dia 8 está praticando o crime, porque está comemorando a tentativa de golpe, está instigando uma nova tentativa de golpe. Vamos parar aqui, vamos pensar. Ah, Fábio, está tendo manifestação, eu vou para a rua, não quero saber. Olha, olha. Qual é a jogada aqui? Mas, Fábio, isso é ilegal. As pessoas podem manifestar, as pessoas podem fazer isso. Vamos entender. Qual é a jogada que a Suprema Corte está fazendo para que possa prender quem venha comemorar esse dia 8? Vamos entender a visão dele, né? Conhecer os vossos inimigos. A gente tem que entender, conhecer a cabeça deles. Então, você sabe que no Brasil, apologia a um crime é crime. Você não pode fazer apologia às coisas que são crimes, né? Então, isso é um crime. Então, como o dia 8 foi determinado como um dia de um crime, um dia de uma ação criminosa, então, se você celebrar esse dia, você estaria fazendo uma apologia ao crime. Então, eu acho que eles estão olhando dessa forma. É essa forma que ele vai tentar fazer para prender pessoas que venham comemorar. Agora, a grande realidade, e vocês me conhecem já, já estão aqui há muito tempo seguindo o meu canal, vocês sabem que eu não vejo nada que se deva comemorar no dia 8. A única pessoa que está comemorando o dia 8 é o próprio Lula e a esquerda, porque o dia 8, nada mais, nada menos, foi uma grande vitória para eles. Eles ganharam uma narrativa que eles irão usar durante quatro anos. Até 2026, a narrativa será exatamente essa, o dia 8, que foi um grande tiro no pé. Então, eu não vejo e quero acreditar eu que nenhum de vocês achem que o dia 8 é um dia para celebrar ou comemorar. A direita só perdeu com o dia 8. Então, eu não vejo como alguém vai comemorar. Aqui nos Estados Unidos, a mesma coisa. O dia 6 não é celebrado. O dia 6 é um dia que a população americana em massa vê esse dia como um dia ruim, um dia infeliz, um dia onde todos nós vimos aquilo e achamos que foi algo horrível. Uma coisa totalmente... Muitas pessoas sendo vândalos, quebrando tudo, destruindo tudo. Coisas bem preocupantes. A gente sabe que no Brasil nós tínhamos aí a Ana Priscila, que carregou muitas pessoas ao caminho errado, mas eu não vejo. Mas você nunca sabe. Então, por isso que eu preciso fazer esse vídeo e avisar a você. Se eu sou você, não vou às ruas no dia 8. Como é que é, Fábio? Se está com medo do Alexandre de Moraes, nós temos que ter receios do que pode acontecer. Você é uma pessoa que tem sua família. Não vá fazer manifestação no dia 8. Não faz o menor sentido. A mesma coisa que eu falei para vocês no dia 8. No dia 8 do ano passado, eu disse a você, não vá. Eu falei para você, não vá para a porta dos quartéis. E falei mais, você que está na porta do quartel, saia. Saia, porque não faz o menor sentido. Nós debatemos sobre assuntos como grupinhos de Ana Priscila pedindo intervenção militar e eu explicava para você que isso é crime. Não dê ouvidos. Saia de perto dessa pessoa. Quem nos ouviu, está aí trabalhando, curtindo a família, a vida continua. A situação está difícil, mas a gente consegue continuar a vida, continuar o jogo, porque venceremos lá na frente. As pessoas que me xingaram, maltrataram, me ameaçaram e foram a si mesmo. Brasília, provavelmente hoje estão presas ou estão com tornozeleiras e talvez seja muito tarde, porque você destruiu uma parte da sua vida. Por quê? Porque não deu ouvidos. Ou, pior, deu ouvidos a alguém que te enganou, que te manipulou, que te induziu ao erro e você caiu nessa armadilha sem perceber que estava sendo uma armadilha. Então, acho que é um dia de luto, é um dia de tristeza, é um dia onde o Lula, ele vai fazer um palanque, vai tentar ganhar uma popularidade que ele perdeu em 2023. 2023, de acordo com pesquisas, 16% das pessoas que votaram no Lula o rejeitam, ele precisa desse povo de volta. Então, ele vai criar uma narrativa dizendo que ele salvou a democracia. Aí você tem a Globo junto com o Lula, junto com o STF, criando essa grande narrativa. na minha opinião, já falei para você e precisamos repetir, a gente vai botar alguns vídeos aqui explicando melhor esse assunto, mas na minha opinião nunca houve um perigo de que houvesse um golpe. O próprio Alexandre de Moraes em suas falas que nós lemos no dia de ontem, ele diz que ele tinha certeza que as Forças Armadas não estavam prontas para dar a Globo, não estavam com eles. Ou seja, ele sabia que não seria a Gol. Ele sabia, ele estava confiante nisso, como nós também sabíamos, porque ninguém tinha arma, nada aconteceu. E falei para você, pode ser a mesma coisa que o Alexandre de Moraes está falando agora, que ele está sendo ameaçado, e eu digo que a gente precisa averiguar porque existem bravatas e existem ameaças. A ameaça seguido de algo improvável ou impossível, ela não é uma ameaça, ela se torna uma bravata. Ou seja, é uma pessoa que está aloprada, que está nervosinha, falou uma besteira e essa besteira tem que ser investigada para saber se realmente é uma ameaça ou não. É bem simples assim. Agora, você tem que ter muito cuidado em fazer bravatas, não faça bravatas, porque quando você faz uma bravata, você está abrindo uma porta para que seja investigado. E isso é perigoso, você pode ser investigado, vão investigar toda a sua vida, porque você abre uma porta para que isso aconteça. Por exemplo, eu estava lendo essa matéria aqui que vou ler rápido só para você entender o que a gente está falando, é isso aqui. Olha só essa matéria aqui rapidinho para você entender isso aqui. Olha isso aqui. A ameaça de enforcamento de Moraes era a troca de mensagens alucinada em rede social, diz diretor-geral da PF. Ou seja, eram pessoas aloprados, eram pessoas alucinadas, eram pessoas fazendo bravatas, porque não existia plano. Qual era o plano? Então, de acordo com alguém aí, o plano era alguém chegar, pegar o Alexandre Moraes pelos cabelos, arrastar o Alexandre Moraes atrás de um carro e arrumar uma forca e enforcá-lo? Pelo amor de Deus, cadê esse plano? Cadê esse plano? Então, a gente tem que entender que são bravatas, provavelmente bravatas, a não ser se o Alexandre Moraes mostre para a gente, para a gente olhar. Não, realmente tinha um plano. Era um plano bem organizado, as forças armadas estavam por trás, generais estavam tudo por trás. E se os generais estivessem por trás, por que não fizeram com que o plano acontecesse? E lembrando que o Alexandre Moraes nem ali estava. Então, mais ou menos o que a gente falou na live de ontem é o que está falando aqui. O que eu falei? Eu falei, olha, provavelmente era algum aloprado. E agora, o diretor-geral da PF, ele diz que eram mensagens alucinadas no WhatsApp. Ou seja, porra, eu já vi várias mensagens assim, vários xingamentos, várias ameaças até à minha pessoa. Então, é claro que existem várias ameaças ao Alexandre Moraes, existem várias ameaças ao Bolsonaro, ao Lula, e qualquer youtuber e qualquer deputado. Agora, o que tem que ser investigado é para saber se é realmente uma ameaça ou é apenas uma bravata. Essas coisas têm que ser colocadas no lugar, tá bom? Tem que pensar nessas coisas aí para a gente saber o que está acontecendo. Então, o Alexandre Moraes, ele diz que vai prender as pessoas se elas forem no dia 8 e você não vá no dia 8, não vá às ruas, fique em casa, é um dia triste, é um dia que não tem nada para comemorar e eu acho que você não deveria ir para a rua. É muito importante que essas pessoas tenham muito cuidado com o que vão fazer. É porque depois vão acusar o Ministério Público, o Poder Judiciário de serem rigorosos os demais. Não se comemora tentativa de golpe, não se comemora tentativa de derrubar os poderes constituídos, isso é crime também. Eu fui comunicado pela Presidência da República e pela Presidência do Senado que haverá um evento dia 8 no Senado Federal exatamente para relembrar que dia 8 o Brasil mostrou que as instituições são fortes e resistiu a uma tentativa de golpe. Eu estarei aqui em Brasília, nesse evento mostrando a força das instituições brasileiras. Então a gente está vendo, pessoal, que vai ser uma narrativa criada para isso e nós precisamos ter o conhecimento para que essas narrativas não venham se... ficar, né? Não ficar no lugar. Então vamos botar essa aqui para você. Então vamos botar isso aqui, tem um vídeo aqui do Ives Gandra e a gente vai ver aqui, observar e analisar esse vídeo juntos, tá bom? Dá o seu joinha, cara, compartilhe com seus amigos, precisamos saber do que vai acontecer para que a gente possa saber o que a gente fala, né? E se você não ajudou a gente, dá o seu... o Pix, quem puder ajudar com o Pix, ajuda a gente aí. Nós estamos na fase 2, vamos comprar agora o computador para fazer mais vídeos. Já compramos o telão que você está assistindo agora, isso aqui é a imagem do telão que nós temos, isso aqui é muito importante, talvez eu explique para você isso aí. E agora a gente está indo para comprar o computador. Comprando o computador nós conseguiremos fazer muito mais vídeos, então isso é importante, tá? Essa semana a gente compra o computador. Vamos lá analisar a fala do jurista, um dos maiores juristas que tem no Brasil. Eu cortei um pouco do vídeo porque o vídeo era bem longo, mas basicamente o que ele explica é... ele dá uma base na educação dele, que ele é um historiador, ele entende de história, ele teve grandes professores de história, então o background dele é história. Aí você vai entender agora por que que ele falou nos primeiros minutos do vídeo tanto sobre história. Agora você vai entender. Eu sou membro da Academia Paulista de História e exatamente na cadeira que fora do meu professor de história, Eduardo de Oliveira França, que me comoveu muito. Por que ele conta tudo isso? Porque quando eu examino o que ocorreu no dia 8 de janeiro, eu fico espantado como se fala de uma tentativa de golpe de Estado. Foi um momento de manifestação política abençoamento sem razão, um grupo que terminou, não se sabe se houve ou não se conheciam os vídeos, mas que terminou numa quebradeira que absolutamente não se justifica ou não se justificou a quebradeira da Câmara do Executado quando era presidente o Michel Temer feito pelo pessoal de Esquitada, porque não é assim que se faz política. Mas, de qualquer forma, a única coisa que seria rigorosamente impossível seria um golpe de Estado. Não tinha nenhuma arma encontrar uma faca com o direito. ou seja, não tinha nenhuma arma e não existe golpe de Estado sem arma. Não existe. Cara, eu falei pra vocês mil vezes o que aconteceu. Eu fazia vídeo, estava sendo criticado porque eu não apoiava esse movimento. E quando eu estava na internet naquele dia, era um dia que eu não estava trabalhando e as pessoas começaram a fazer essas cagadas, as pessoas entravam no grupo do Telegram, entravam no... Naquela época eu tinha mais Telegram, um grupo grande, e as pessoas vibrando o golpe. As pessoas... Existem pessoas que acreditavam realmente que elas dariam um golpe. Mas essas pessoas que acreditavam que dariam um golpe, que iriam derrubar o Lula, elas não tinham a menor ideia do que elas estavam falando. Foram pessoas que foram manipuladas por essa galera aí da Ana Priscila e de Cetra e tal, acreditarem em uma mentira. Pessoas inocentes que foram enganadas a seguir essas pessoas pensando em algo que era impossível de acontecer. É tipo você ver no dia de hoje várias pessoas indo a um lugar dizendo nós iremos jogar uma bomba atômica aqui na floresta. Ninguém tem bomba atômica. Nós não temos bomba atômica. então as pessoas estão falando de algo talvez acreditando em algo que era completamente impossível de acontecer. Totalmente impossível. Então as pessoas estavam delirando mas existiam pessoas pensando assim. E eu lembro no WhatsApp no Telegram as pessoas falando isso e quando eu falava pessoal isso é um tiro no pé isso vai destruir com a direita isso vai abrir a porta para tentar empreender o Bolsonaro não faça isso cara eu era xingado de todo lado isso quando começou as imagens começaram a sair na internet e as pessoas fazendo tudo isso logo quando começou a quebradeira a polícia começou a pegar e prender todo mundo essas mesmas pessoas que falavam comigo que estavam comemorando o feliz da vida dizendo que tinha que fazer que o Brasil agora vai ser livre eles começaram a mudar e agora aquele que me xingava começa a dizer que eu estava certo e os outros começaram a sumir no grupo do WhatsApp e se esconder e aí você começou a ver tudo mudando tudo mudando e as pessoas que eram pró aquilo já começaram a mudar e dizer que não eram mais uma coisa assim muito maluca aconteceu naquele dia e se você lembra eu tenho certeza que é mais de vocês vocês viram isso vocês viram isso muito de vocês que está no meu canal há muito tempo você recebeu a mensagem do nosso canal e você tentou passar para o seu amigo para o seu colega não vá que isso vai ser uma armadilha é a mesma mensagem que eu estou passando hoje não vá às ruas no dia 8 a esquerda está indo à rua a esquerda está celebrando esse dia a direita tem que ficar em casa ah está com medo é melhor eles disserem eles ficarem falando que você está com medo do que você ir e estar preso era melhor ter ficado em casa com medo era melhor ter ficado em casa com medo vamos continuar a ouvir o que ele está dizendo então ele falou que era impossível e eu concordo com ele era impossível isso acontecer não havia nenhuma preparação militar exato todas as forças armadas muitas vezes eles pediam em as fotos diziam com toda tranquilidade respeitamos a opinião mas não tomaremos medida nenhuma eu vinha dizendo desde agosto do ano passado é o melhor desde agosto de 2022 que não haveria a menor possibilidade de golpe das forças armadas não entrariam nunca num golpe de estado pessoal o próprio Alexandre Moraes falou exatamente isso pra gente certo conhecimento uma certa autoridade sobre isso porque o professor emédio da escola de comando estado maior do exército dava aulas para aqueles coronéis dos quais saíam os generais no fim do ano e dava aulas sobre direito executado sobre direito constitucional melhor dizendo sabia principalmente da mentalidade deles e jamais 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 as forças armadas tomaria em qualquer medida contra a lei eu falei pra vocês porque eu falei também conhecimento das forças armadas sabendo que as forças armadas deram um golpe de 15 de novembro deram um golpe de 64 vocês sabem o que aconteceu eu sempre fiz analogia pra você olha o que aconteceu olha o que está acontecendo não vai acontecer as forças armadas não vão fazer absolutamente nada mas as pessoas ficaram na porta do quartel as pessoas foram enganadas pessoas boas pessoas boas que muitas ainda estão presas tiveram suas vidas destruídas por dar ouvidos a alguns influenciadores no qual eu comecei a dar aula em 1990 até 2022 foi criado em 89 logo depois da Constituição para preparar os militares que iriam para o gênero terá lá nas três armas sobre problemas nacionais e problemas internacionais por isso eu um professor de direito fui convidado em 90 recebi o título de professor emérito de 94 e lecionei até 2022 e já com toda tranquilidade os militares jamais dariam e quando o presidente Bolsonaro era presidente da república e chefe das forças armadas tendo perdido a eleição em 30 de outubro nem por isso as forças armadas entrariam eu fui convencido que o presidente Bolsonaro nunca pretendeu mas se pretendesse não teria conseguido apoio nenhum aqui ele fala um ponto interessante que eu sempre repeti para as pessoas lá no nosso canal quando as pessoas começaram em as portas dos quartéis eu falava não vá saia da porta do quartel pelo amor de Deus sai e tentei muito para que as pessoas saíssem alguns ouviram saíram outros não ouviram me xingaram continuaram e depois que o Bolsonaro perdeu as eleições aí eu falei poxa agora que não faz o menor sentido uma pessoa ficar na porta do quartel se o Bolsonaro era o presidente você estava na porta do quartel o Lula ganha as eleições você continua na porta do quartel o Bolsonaro já não está mais como presidente agora o Lula está como presidente você continua na porta do quartel quer dizer era um absurdo com o Bolsonaro eles falaram ah houve golpe aí eu falo para você poxa se é para dar um golpe o Bolsonaro daria antes do Lula entrar no poder pelo amor de Deus mas o Bolsonaro estava por trás o Bolsonaro nem no Brasil estava e se o Bolsonaro fosse dar um golpe ele estaria na frente para dar o golpe ele faria isso enquanto presidente ele não deixaria deixar de ser presidente para dar um golpe depois que o Lula subisse a rampa não faz o menor sentido não existe nunca existiu a possibilidade de um golpe é como a gente fala o cara ameaçou jogar o sol na minha cabeça não existe a possibilidade de jogar um sol isso não é uma ameaça isso é uma bravata o que houve foi em bravata pessoas dizendo que ia derrubar o Lula que o Lula ia cair mas eram bravatas pessoas alopradas era só isso vamos lá armadas os generais 90% pelo menos os generais daquela época de 90 2022 tiveram que aguentar as minhas aulas por que que eu digo isso porque não há golpe de estado sem armas não há golpe de estado sem tentes vou dar um exemplo nos últimos cinco anos nós tivemos algo que impressiona oito países da África oito deles tiveram golpes de estado isto é Níger Sudão estou procurando aqui no meu caderno quais são os países que tiveram golpe de estado Burkina Guiné Níger Gabão Sudão Chad Zimbabue e Mali todos com forças armadas todos com tanques na rua todos com soldados exatamente nunca existiu um golpe de estado sem as forças armadas sem armas sem tanques no Brasil é a primeira vez na história do mundo aonde que as pessoas terão de acreditar que houve uma tentativa de golpe sem que houvesse armas quer dizer é o absurdo dos absurdos sendo implantados um golpe desarmado de civis sem nenhuma passagem pela polícia a grande maioria deles fizeram uma baderna teriam de ser punidos por isso teriam de ser punidos concordo as pessoas tinham que ser punidas de acordo com o crime então como foi um crime de vandalismo destruir o patrimônio nacional deveriam pintar igrejas pintar escolas algum tipo de trabalho voluntário mais ou menos isso algum trabalho comunitário digamos assim não é voluntário comunitário pintar umas escolas pintar e pronto solta o carro e não pegar 17 anos de cadeia eu queria dizer o seguinte como um amante pela história um membro da academia padrista de história contendo escritos livros inclusive um deles é intitulado o Estado a luz da história do direito e da filosofia e sei perfeitamente que não haveria a menor possibilidade de um golpe de Estado mais do que isso não haveria a menor possibilidade todos nós sabemos isso o Alexandre de Moraes sabe disso o próprio Alexandre de Moraes repetiu dizendo que ele sabia tinha certeza que as forças armadas não estavam com isso se não tem forças armadas não tem golpe nenhum atentado violento ao Estado de Direito num grupo que se visse enfim desarmados não teriam força nenhuma que não tinham punido os 330 mil homens que constituem as forças armadas do Brasil por que eu trago isso? porque o dia 8 vai se comemorar o primeiro aniversário de algo que para mim foi uma baderna que tinha que ser punido algo que não enaltece a democracia as pessoas que pensam que na violência mas algo que não representaria jamais um golpe de Estado que nunca houve na história do mundo um golpe de Estado sem arma um golpe de Estado sem forças armadas eu digo isso porque como historiador sei que daqui a 50 anos o que vai valer para aqueles que examinarem o fato da época serão os fatos esses fatos de gente desarmada não poderia dar golpe de Estado e forças armadas que nunca dariam um golpe de Estado de pessoas que foram consideradas como golpistas sem terem força nenhuma sem terem impossibilidade nenhuma fazendo algo rigorosamente impossível para mim teriam que ser punidos mas não com as penas violentas que foram punidas teriam que ser punidos como balerneiros mas jamais com penas de 17 anos e algo melhor por entenderem que estavam pondo um risco a estabilidade da democracia brasileira detendo na verdade um grupo de pouco mais de 100 soldados conseguiram afastá-lo da bagunça e tinha um deles segundo eu li é você pode ver ele bota um ponto interessante que mais ou menos os 100 soldados pararam a suposta revolução a suposto golpe só você entender isso 100 soldados não conseguiriam parar um golpe não tinha como 100 soldados parar um golpe teria que ser várias pessoas iriam morrer eles seriam ataques quer dizer não teve nem perto de ser golpe simplesmente foram bravatas e só isso eu só apenas eu estou dizendo o que eu lendo demais como grande arma uma parte eu não tenho impressão que como amante da história quando se examinar a história daqui a 50 anos as narrativas oficiais de um violento atentado a democracia de algo que representou um verdadeiro golpe de estado na tentativa de golpe de estado que os historiadores vão examinar os fatos não as narrativas não creio que seria muito generoso com aqueles que interpretaram mal fatos históricos à luz de narrativa aqui ele diz que esses que estão interpretando mal futuramente serão vistos como os canalhas basicamente é isso que ele está dizendo galera não esqueça todos os dias às 15 horas nós temos aqui às 6 da manhã e às 15 horas são nossos dois horários às vezes a gente faz corte a gente coloca horário diferente mas eu gostaria que você estivesse todos os dias se possível às 6 da manhã e às 15 horas às 15 horas a gente faz uma live de uma hora a gente termina a live basicamente e nós entramos em um debate de questionamentos onde a gente abre o nosso chat para responder tentar responder todas as suas perguntas fazemos isso todos os dias é bem cansativo é bem difícil requer muito estudo mas é algo que eu acredito que tem ajudado muitas pessoas ensinado muitas pessoas muitas pessoas estão ficando cada vez mais fortes então é importante a gente fazer isso então te vejo hoje às 15 horas terminando aqui vai entrar já o link da live das 15 horas entra lá já aperta ali para te notificar e às 15 você entra de volta tá bom? Deus abençoe a todos eu vejo você às 15 um abraço tchau